Música Fala galera, seja bem-vindo Bem-vindo aqui a mais uma dica importante de informática no Vencendo Concursos Eu sou o professor Fábio Augusto, professor de informática E trago pra você aí mais uma super dica, a dica número 15 Acompanha comigo aí, olha lá Dica 15 Antes de mais nada, deixo pra vocês os meus contatos interativos Qualquer dúvida que você tenha relacionada aí ao assunto de informática Para o concurso da Polícia Militar, basta me procurar E você que está querendo informações a respeito do curso online Gabaritando Polícia Militar Basta mandar uma mensagem pra mim no WhatsApp Que eu vou ter o maior prazer em responder Então vamos à questão A questão aqui é uma questão de Excel Que traz pra gente uma função chamada Continuum Vamos lá Tente a seguinte planilha criada no Excel 2010 Em sua configuração padrão Você tá vendo lá a planilha Assinale a alternativa com o resultado correto da fórmula Igual Continuum A1, 2.B6 a ser inserida na célula 7 Considerando que as células B4 e B6 estão vazias Então olha só que bacana Gente, nós temos aí uma questão Que envolve a função Continuum Função essa aqui não é uma função difícil É uma função extremamente fácil Porque trata-se de uma função Que vai trazer pra você ali A função que conta Somente células preenchidas por número Então beleza, ficou fácil Vamos lá No intervalo de A1 a B6 De A1 até B6 É um intervalo total aqui Então de A1 A B6 Tudo isso aqui Isso aí Bom Quais são as células que estão preenchidas por números Então nós temos essa daqui 1, 2, 3, 4, 5 E depois 6, 7, 8 É isso aí? Temos 8 células preenchidas por número? Temos Então portanto a alternativa correta é a alternativa C E acabou Só isso professor? Só isso Então para não ficar assim vago Vamos colocar aqui o que a função Continuum faz Ela vai contar Quantas Células Estão Preenchidas Por Números Beleza? Sabendo disso Qualquer função que cair aí na sua prova com o Continuum Você já vai saber que o Continuum vai contar as células preenchidas por números Beleza turma? Então essa foi a dica de informática Dica número 15 Dica essa Que você vai levar para gabaritar a sua prova da Polícia Militar no Estado de São Paulo Beleza? E você que ainda não é um amando vencendo o concurso Clique no link aqui abaixo Faça a sua inscrição agora mesmo Para que você comece a estudar E já garanta a sua vaga Para esse concurso da Polícia Militar que está para sair Beleza? Então forte abraço para você e até a próxima Valeu!